Olá, tudo bem? É sempre uma grande alegria poder estudar a palavra de Deus, ela sempre faz bem a todos nós. Neste programa Fé, Esperança e Amor, nós estamos trabalhando na linha de raciocínio de Salomão, do rei Salomão, no seu livro Eclesiastes. Então, o capítulo 2 falará de um tipo de vaidade, a vaidade do poder, a vaidade das posses, a vaidade das conquistas. E o versículo 11, então, diz Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Como nós temos falado, provavelmente, quando Salomão escreveu este texto, este momento da sua vida era um momento de muitas reflexões. Ele volta no tempo e ele diz, olha, eu falei para mim mesmo, quando eu era jovem, vou provar da alegria, vou provar da felicidade, mas em alguma medida vi que isso era vaidade. Então, busquei alegria, sorriso, mas percebi que alegria, em alguma medida, ou sem um motivo real, de nada serve. Ele pergunta, e da alegria? De que serve? Então, Salomão diz, olha, eu resolvi no meu coração, então, dar-me ao vinho. Ou seja, perder a razão, se entregar à loucura. E ele foi vendo coisas que ele talvez não esperasse ver nele mesmo. Ele também fala de grandes obras que ele empreendeu, edificação de casas, edificação, plantação de vinhas, jardins, pomares, açudes. Ele diz, bosques. Ele diz, comprei servos. Ele diz, possuí bois, ovelhas. Amontoei para mim ouro, prata, tesouros de reis, províncias. Olha, se você olhar para Eclesiastes 2, 1 a 11, você perceberá que ele procurou todas as coisas que poderiam, de certa forma, lhe fazer feliz. Mas ele chega a uma conclusão no versículo 11, que praticamente todo o esforço da sua vida foi correr atrás do vento. Bom que reflexão isso pode trazer para nós. Como nós podemos aplicar as nossas vidas? Será que os nossos esforços são para alguma construção eterna, para algum valor eterno? Ou será que os nossos esforços, ao final da nossa vida, por mais que tenhamos trabalhado muito, cansado muito, já pensou chegarmos ao fim da nossa vida e descobrir que corremos atrás do vento? Bom, Jesus Cristo nos dá um norte, nos dá uma razão, nos dá uma esperança. Antes de qualquer coisa que formos construir nessa terra, lembremos que há um lugar preparado para nós, na eternidade, com o Senhor. E a maior obra já foi feita, foi feita na cruz. Então, que todos os nossos esforços sirvam para glorificarmos juntos aquele que fez a maior obra na cruz por nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.